Há mais de dois anos atrás, não sabia se poderia voltar a caminhar, quanto mais correr. Mas o domingo de 28 de outubro de 2018 ficará para sempre na memória de Sebastian Bellin. Vítima do atentado terrorista no aeroporto de Bruxelas, participou na maratona da capital belga aos 40 anos. Para o ex-basketbolista, que perdeu parte da perna esquerda, é uma questão de supuração pessoal. É um grande momento. Sonhei com isto. Era um dos meus objetivos durante a reabilitação na travessia dos últimos dois anos e meio. Estou entusiasmado para perceber como é que o meu corpo vai reagir. Na contagem decrescente para a Hora da Verdade, Sebastian faz alongamentos antes de se alinhar com os outros atletas. Parte logo depois para uma prova que o vai levar a percorrer as ruas da cidade no coração da Europa. Sebastian já concluiu corridas menores, mas esta maratona de 42 quilómetros é a prova mais dura para ele, física e mentalmente. O percurso da maratona é desafiante, com algumas subidas íngremes. Cerca de cinco horas e meia depois, Sebastian cruza a linha de meta, exausto e emocionado. É fantástico. Vou arriscar isto da minha lista. Há dois anos e meio atrás, quando estava na cama do hospital, não pensei que fosse capaz de fazer isto. Foi uma viagem intensa. Foi uma viagem e tanto.